Se você tem sofrido com sintomas de ansiedade, estresse e TPM, veja esse vídeo até o final que temos uma ótima dica para você. Alguns sintomas clássicos de quem sofre com esses males são Preocupação excessiva. Quem tem transtorno de ansiedade generalizada, se preocupa de uma forma mais intensa, mesmo quando não há uma razão clara para isso. Tensão muscular. A tensão muscular quase constante geralmente acompanha os transtornos de ansiedade. Esse sintoma pode ser tão persistente e generalizado que as pessoas que convivem com ele há muito tempo podem parar de notá-lo. Problemas digestivos. Às vezes, a ansiedade e o estresse podem causar problemas digestivos, como náusea, diarreia, indigestão ou até falta de apetite. Insônia. A ansiedade e a TPM podem causar distúrbios de sono ou pode ser o resultado dos problemas para dormir. A insônia para o paciente ansioso vai muito além de uma noite perdida, e a situação pode persistir por vários dias. Na Unique Pharma você encontra o Zembrin. Zembrin é um ingrediente botânico inovador. Apresenta um perfil fitoquímico patenteado e um duplo mecanismo de ação. Ele oferece benefícios significativos na melhora do humor e bem-estar físico e mental. Melhora da ansiedade e aumento da função cognitiva, prevenindo assim os efeitos deletérios que estes distúrbios químicos possam ocasionar. Entre na Unique Pharma e garanta já o seu. Legenda Adriana Zanotto